Você costuma jogar as embalagens que chegam aí na sua casa, com as encomendas de internet que a gente compra, no lixo, né? Claro, todo mundo joga, mas você presta atenção em retirar aquela etiqueta que vem com vários dados pessoais nossos, ali colada na caixa? Então se você não faz isso, pode começar a fazer, você sabe por quê? Os criminosos estão de olho nessas informações que a gente deixa no lixo. É verdade, Eduardo Pinheiro já está chegando aqui, porque, olha Eduardo, esses dados são tudo o que os bandidos precisam para infernizar a nossa vida, não é isso? Bom dia para você. Bom dia, com certeza, em uma época em que os dados pessoais valem mais que petróleo, os bandidos estão à espreita, caçando, vasculhando o lixo em busca de dados pessoais. Então a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Porque existem muitos riscos inerentes ao você estar descartando essas etiquetas de correspondências e também de produtos que você recebe via compras online no lixo sem os devidos cuidados. Vamos ver aqui quais são os riscos na próxima tela. Separamos aqui, primeiro roubo de identidade. Ali tem seu nome, tem seu endereço naquela etiqueta, então vai facilitar para um criminoso ali se passar por você em qualquer situação. Fraudes financeiras, eles podem criar contas de bancos online para fazer empréstimos, depois você que vai ficar com ônus aí de ter que se explicar, então está usando ali seu nome, seu CPF que foi coletado de uma etiqueta que foi jogada no lixo. Impactos na reputação, depois você vai ter que se explicar para o Serasa, na justiça, porque você está com débito de compras que você não fez, porque os seus dados pessoais foram usados indevidamente. Invasão de privacidade, veja bem, você deixando no lixo o seu nome completo e seu endereço. Golpistas, pessoas mal intencionadas podem colocar em risco a sua segurança, que é até o próximo risco ali, risco a segurança física, risco de assaltos, de sequestro, porque golpistas criminosos vão saber seu nome completo e seu endereço exato. Então aí existem esses riscos, né? E quais são os cuidados que nós devemos separar? Separamos aqui três, quatro itens, na próxima slide, a gente vai ver quais são os cuidados. Primeiro, triture ou picote as etiquetas. Pode cortar tudo, né? Pode cortar, tesourinha, corta, isso é muito importante. Remova as etiquetas de embalagens, todas compras online você recebe colar televisão, computador, notebook, vem aquela etiqueta com os dados pessoais, então você tem que remover aquilo ali antes de descartar a embalagem. Então descarte em lixo diferente, eu faço isso, Bruna, Jorge, quando eu estou cortando, picotando, eu coloco em lixo separado, lixo diferentes, né? Porque vai que tem um criminoso mais detalhista, cuidado onde quer juntar aquilo ali, juntar aquele quebra-cabeça. Até nisso, né? Até nisso é importante, lixos distintos. E por fim, descartar em locais seguros, né? Cuidado porque existem coletas seletivas, então vai passar por uma triagem maior, detalhada e você está deixando vulnerável os seus dados pessoais. Então a partir de agora, ninguém mais, Jorge, Bruna, deixando aí os seus dados pessoais no lixo. Perfeito, Eduardo, até terça-feira que vem. Até a próxima terça. Com mais alerta. Obrigado. Até semana que vem.